Carnaval chegando! A previsão é de tempo bom em todo o Brasil, então é época de viajar de moto! Seja para brincar o carnaval, para fazer o seu Sport Off-Road ou simplesmente para passear sobre duas rodas, nós precisamos ter uns cuidados e uma atenção especial quando vamos pegar a estrada. Antes de eu começar a dar dicas, um fundamento importante, jamais tenha medo! Quem controla o veículo é você, quem controla a situação à sua volta é você. Então, concentração, aquela mesma concentração que você usa quando joga o videogame, então fique concentrado, focado, descansado e tudo vai dar certo. Todos os itens que eu vou falar aqui agora, você pode ver em vídeos específicos na listagem Dicas de Pilotagem no Suzane.tv Bem, a primeira e muito importante, jamais ande atrás de caminhões ou ônibus. Por quê? Primeiro, muita gente faz isso pensando em economizar combustível, em ficar, se proteger da chuva. Gente, primeiríssima coisa, pode cair objetos lá de cima, areia de cima do caminhão, se for um caminhão de transporte ou até mesmo coisa que esqueceram em cima do caminhão. Então, ônibus, você está atrás de um ônibus ou de uma van, de repente passa aqueles restos de pneus que soltam nos caminhões, que usam pneus remote, com aqueles pedacinhos da malha de aço para fora. Imagina se aquilo passa na tua perna e te corta. Muitas vezes tem poça d'água, tem óleo que passa pelo meio do caminhão, se você está atrás, você simplesmente não vê. Isso sem falar no que você respira de fumaça, né? Daquele óleo diesel que sai do escapamento. Bem, vou aproveitar que eu falei de fumaça, vou dar a segunda dica. Prender a respiração e cerrar os olhos quando você passar por uma cortina de fumaça. Às vezes tem queimada nas matas, né? Pode ter um pneu pegando fogo no caminho, pode ter a própria fumaça de caminhão e ônibus, né? Gente, prende a respiração, porque você respirar aquele gás tóxico pode fazer você se sentir mal, enjoar e ir em cima da motocicleta não é bom, né? E cerra os olhos, quer dizer, faça com os olhos assim, cerradinho, com os cílios só na frente, como se fosse uma cortina, para que essa fumaça tóxica não entre nos seus olhos. Você não fique com os olhos ardendo, lacrimejando, não tenha que parar para lavar. Muitas vezes você não consegue nem abrir o olho, arde, tem que parar no acostamento. Então, para evitar isso, na hora que vê a fumaça de longe, já vem com os olhos cerrados e respiração presa. Atenção, sempre 360 graus. Isso é muito importante, porque muitas vezes o acidente vem de trás e não da frente. Tem aqueles motoristas que andam zigue-zagueando, brigando, querendo costurar, passar todo mundo. Então, gente, atenção nos retrovisores, sempre lá atrás, sem deixar de prestar atenção, claro, nos objetos que estão à tua frente, né? Mantendo a distância. Mamãe já falava, né? Menino, olha por onde você anda. Então, nada de andar grudado no veículo da frente, para você poder enxergar por onde você vai passar. E concentração, sempre 360 graus. Autonomia de combustível. Você sabe quantos quilômetros a sua moto é capaz de rodar sem abastecer? Sabe qual é o consumo dela? Ou seja, quantos quilômetros ela pode rodar com litro de combustível? A capacidade do seu tanque? Tudo isso é super importante. Só que, por mais que você conheça a sua moto, Ah, minha moto faz 300, 400 ou 500 quilômetros com tanque? Jamais na estrada ande no limite do combustível. Porque, às vezes, no posto anterior que você abasteceu, a gasolina não era boa. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem esse bom controle, né? Então, o combustível que você está acostumado a colocar, que às vezes faz 25 quilômetros por litro, aí você colocou um que fez 18. Então, gente, não deixe o tanque esvaziar para abastecer, tá? Abastece com segurança, já faz a programação dos postos onde você vai parar, para que você não fique sem combustível na estrada. Parou para abastecer? Aproveita para limpar os faróis da sua moto, lanternas, luzes, a viseira do capacete. E já que você está limpando a moto, aproveite também para se hidratar. Toma água, isotônico, suco. Porque, às vezes, a gente está andando com casaco, com calor. Claro, você usa equipamento completo, né? Então, você não sente que está suando, mas a gente está perdendo água. Então, é super importante lembrar de se hidratar. Uma alimentação leve enquanto a gente está pilotando, ajuda a gente a ter maior habilidade, maior raciocínio. Aproveita que você está parado e, ó, já faz uns alongamentos, costas, braço, pescoço. Se alonga, por quê? Quando a gente se alonga, a gente oxigena o sangue. Oxigenando o sangue, o nosso raciocínio fica mais rápido, a nossa concentração fica melhor, o nosso reflexo fica melhor. Ou seja, a gente vai ter uma pilotagem mais tranquila e mais segura. Chuva, choveu no meio do caminho. E agora, o que eu vou fazer? Bom, claro, aumente a distância para o veículo à sua frente, diminua a velocidade com que você está acostumado a rodar e não deite tanto nas curvas. Bom, não é que a moto ou os pneus não aceitem deitar na água no molhado, mas é porque o risco fica maior de você ter uma poça de água, de você ter areia, de você ter óleo, então o risco de cair fica maior, só por isso. Garupa Para você que vai na garupa, relaxe, curta a viagem, não faça nada. Deixe que o piloto faça tudo. Fique bem abraçadinho ou abraçadinha, com o corpo bem juntinho do teu parceiro, os troncos principalmente, para não formar uma coluna de ar aqui entre vocês. E relaxa, não queira fazer curva. Deixe que o piloto faça curva. Falando de garupa, falo logo da bagagem também. Quem anda com bagagem amarrada, que não anda com os maleiros, preste muita atenção na hora de amarrar a bagagem, para que ela fique bem compacta e não jogue de um lado para o outro, não tenha o risco de cair. Além disso, procure amarrar uma lona amarela por cima, vale colocar aquele colete tipo motomoy atrás, com as faixas refletivas, para chamar a atenção, e também procure não tapar as lanternas, luz de freio e as setas. Preste muita atenção nisso. A distância entre as malas e o corpo do piloto deve ser a mínima possível, para que não faça aquele túnel de vento aqui, que atrapalha nas curvas, atrapalha a aerodinâmica nas curvas. Na parte específica de pilotagem, utilize o contra-exterço consciente, sempre junto com o quadril. Ou seja, aponte a roda da moto, exatamente para onde você quer ir, e ajude com a cintura, para que as curvas fiquem mais rápidas e mais precisas. Quando você usa a cintura, você também ajuda a prender a traseira mais no chão. Os freios, sempre os dois juntos. Dependendo da situação, a forma como você vai frear, ou seja, a intensidade, vai ser diferente. Mas sempre os dois juntos. Pedal e manete, o dianteiro e o traseiro. Sempre os dois juntos. E pratique o máximo que você puder, para que você se acostume bem com a transferência de peso da sua moto, para em uma hora de emergência, você fazer a frenagem correta. Procure utilizar uma roupa que chame a atenção. Ou seja, uma cor chamativa. Normalmente o pessoal usa muito roupa preta, porque acha que suja menos, mas suja igual, tá? Só que a sujeira parece menos. Só que para a sua segurança, procure usar uma roupa clara, e se possível, amarela. Anoiteceu? E agora? Bom, evite ao máximo pegar a estrada à noite. Se não tiver como evitar, diminua a velocidade, aqui você está acostumado, aumente a distância dos veículos à sua frente, use o máximo possível de faixas refletivas, para chamar a atenção, capacete, bota, casaco, e utilize também aquele colete motoboy, com aquelas faixas, vale tudo para chamar a atenção. Se você for do tipo que usa viseira escura, como eu uso, carregue sempre com você a viseira transparente, e as ferramentas para trocá-la. Porque muitas vezes a gente programa, ah não, está dentro do horário, eu vou chegar de dia, porém pode acontecer algum imprevisto, acidente, árvore que cai na tua frente, enfim, e você acabar pegando noite na estrada. E andar com a viseira aberta não é recomendado, por causa da poeira. Se estiver chovendo, ferrou tudo, porque as gotículas batem no teu olho, e aí é que você não enxerga mesmo. Câmeras e GPS. Haha, você adora colocar câmera aqui, câmera no capacete, câmera no guidão, câmera na rabeta, para mostrar para os amigos, postar na internet. Maravilha, eu também gosto, eu também faço isso. Só que, gente, liga a câmera e esquece dela, tá? Não vai ficar pensando em fazer gracinha, dando tchauzinho para a câmera, vendo se o ângulo está legal, tá? Liga a câmera, esquece dela, deixa para olhar depois no hotel ou em casa. Serra! Hum, que delícia! Fazer um monte de curvinha, uma seguida da outra, deitado. Gente, por favor, jamais ande além do limite da sua visão. O que eu quero dizer com isso? Se tem uma curva ali a 30 metros, eu vou andar em uma velocidade compatível, que se acontecer alguma coisa dentro desses 30 metros, dá tempo de eu tomar alguma reação, escapar, sair fora e evitar um acidente. Nada de fazer curvas às cegas, deixa para fazer isso em autódromo, em cartódromo. Hoje em dia tem muito track day, pista em cartódromo, autódromo, ou até mesmo numa estrada, que você esteja enxergando tudo, mas se você estiver numa serra fechada, com curva fechada, gente, não faz curva deitado, em velocidade, que pode ter um caminhão parado, uma criança caída de bicicleta, um buraco. Ah, quem anda em grupo, muito importante, andar lado a lado, quem fica do lado de dentro, muitas vezes saem pássaros do meio do mato, cachorro até correndo, bicho correndo, então toma cuidado para não andar também muito junto do mato. Aproveite o ar puro da serra e passeie, que é muito gostoso. Equipamento completo sempre. Se você não tiver a jaqueta com as proteções, compre as proteções separadas que vêm, de proteção para o joelho, de preferência uma bota que proteja o teu tornozelo, caso você caia ou seja derrubado. Protetor de coluna, luva com proteções, nada de usar luva de pano. Gente, equipamento completo sempre. Capacete fechado, se puder, a balaclava, que evita de você respirar poluição, fumaça de diesel, essas coisas. Vou contar um segredo aqui. Véspera de carnaval de 1998, eu era destaque da escola de samba beija-flor de Nilópolis, do Rio de Janeiro. Maior sol e eu queria bronzear mais as minhas pernas, eu saí de shortinho e camiseta na esquina de casa, em primeira marcha, um rapaz passou a sinal, me pegou e eu fui arrastada a 20 metros. Conclusão, cinco cirurgias em duas semanas para não ficar com cicatriz, coisa que poderia ter sido totalmente evitável, né? Esteja descansado sempre antes de pilotar sua motocicleta. Dirigir cansado é o mesmo que dirigir embriagado. Você perde noção de profundidade, reflexo, raciocínio. Fica ligado. Relacionamento com os outros motoristas. Difícil, né? Bom, é época de carnaval, muita gente vai para o baile, do baile vai para o café da manhã, do café da manhã para o jurrasco, do jurrasco para outra festa, bebe, emenda, está cansado. E, às vezes, não por maldade, outras, sim, muitos motoristas profissionais não gostam de motocicleta, ônibus, caminhão, ficam empurrando. Então, dica muito importante, não entre em uma de briga de trânsito. Não vale a pena. Principalmente, se aquele motorista ali tiver ingerido bebidas alcoólicas. Você sabe, você, motociclista, eu tenho certeza que você não bebeu, né? Claro, evite. Isso é muito importante para o nosso reflexo, para a nossa concentração. E eu deixei para falar, por último, o que eu tenho certeza que vocês vão fazer. Ou seja, uma revisão completa da sua motocicleta antes de pegar a estrada. Verifique nível de óleo de freio, óleo de motor, aqueles que têm refrigeração líquida, como é que está o líquido de arrefecimento, o óleo das suspensões também é importante, pastilhas de freio, as luzes todas, se estão todas funcionando. Se a viagem for longa, leve lâmpadas sobressalentes, porque sempre com balanço pode acontecer de queimar uma lâmpada. E os pneus? Às vezes a gente fala, vê, ah não, meu pneu está com suco bastante, é o suficiente, meu pneu está bom, está novo. Está novo, mas às vezes é um pneu antigo, que já está há muito tempo na motocicleta, ficou ali dois meses parado, no lugar que aqueceu, pegou frio, e a borracha resseca, gente. Então ela perde a capacidade de aderência do gripe com asfalto. Então fica, escorrega mais, fica mais perigoso. Então, ó, investir em um jogo de pneus novos vale muito a pena. Palavra de piloto. No mais, eu desejo que você tenha uma excelente viagem, se divirta muito nesse carnaval, brinque muito, vá e volte, que ano que vem tem mais, e é isso que a gente quer. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal